Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo lá da loja Gamis. Nossa, acabei de ver aqui, já mostro pra vocês o que eu vi aqui. Bom, pra quem me acompanha, eu tô sempre recebendo produtinhos lá dessa loja. É uma loja super de qualidade, confiança, chega super rápido. Eles ficam na China, mas eles mandam no jeito que você não paga imposto. E já pra esclarecer a maior dúvida, tá? Paguei frete nisso? Não paguei frete porque eu escolho peças com frete grátis, tá? Pra mim não ter que pagar o frete? Eu escolho tudo com frete grátis e geralmente coisas que estão em promoção pro dinheiro valer a pena. Mesmo o dólar estando alto aí, dá pra pegar bastante coisa se você pegar coisas de promoção. Só pra vocês terem uma ideia, tudo que tem aqui, aqui na minha frente, tem 40 dólares. Então, eu peguei tudo coisas de promoção. Eu não recordo o preço de tudo, eu recordo o preço de duas coisas que eu comprei. Desta bota e desta blusa. Essa bota aqui, eu paguei R$1,99, mas era aquela promoção de tempo, sabe assim? Que tem tipo 24 horas por R$1,99. R$1,99, meninas. Essa blusa aqui, eu paguei R$1,99 também. E dólares, tá? Quando eu falo aqui o valor pra vocês, é em dólares. Aqui tem R$40. Eu paguei R$1,99 e R$1,99, tá? Então, pra vocês terem noção. Chegou, eu já vim gravar o vídeo aqui pra vocês pra poder usar, né? Porque eu gravo... Ó, mentira. Mentira, porque eles mandam de um jeito, pra não pagar imposto, eles acabam mandando as peças separadas. Então, esse tênis aqui chegou primeiro. Eu já usei, sim, já usei duas vezes ele. Tá, ó, tá vendo? Se você olhar, tá sujinha a sola aqui, tá? Eu tentei não sujar ele, ó, né? Tem alguns lugares que estão sujos, né? Tentei não sujar pra poder gravar o vídeo e fazer de conta que eu não usei. Mas eu não vou mentir pra vocês. Eu já usei o tênis. Eu amei. Tá usando muito tênis branco, né? E ele tem esse caninho mais alto aí. Eu adorei. E ele é super confortável. O tênis é super confortável. Aí chegou a bota e falei, meu, vou gravar o vídeo porque quero usar. Então, eu vou mostrar agora peça por peça aqui pra vocês. Lá no blog tem fotinho de tudo no corpo. Os sapatos tem fotinho no pé. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no bloco de informação de todos os produtos pra quem quiser estar adquirindo. Então, vamos lá que agora eu vou começar a mostrar as peças pra vocês, tá? Então, vamos começar por essa bota que, gente, R$1,99. É muito barato. Só que era aquela de tempo corrido. Eu acho que não vai estar mais na promoção, tá? E ela, olha... Deixa eu mostrar. Ela é um caninho mais alto. Na verdade, tem dois jeitos de usar ela, tá? Ou com esta parte dobrada. Aí fica parecendo que você está com uma meia. Aí ela é toda amarradinha aqui, tá vendo? Ela não tem salto. Ela é rasteira. E olha o acabamento dessa bota. A hora que chegou pro R$1,99, eu falei, não, é possível, tá? Olha isso. Ela é caramelo. Se eu não me engano, tinha marrom dela também. Ó, e a outra opção que você tem é usar ela com um caninho, tá vendo? Assim. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem, ó. Então, dá pra usar ela desses dois jeitos aí. Você tem duas opções de usar ela. É... Bota, geralmente bota e tênis. O meu número aqui no Brasil é o número 35. Lá fora, geralmente, quando é sandália, mule, eu pego 37, que é o meu número de lá. Mas quando é bota, tênis, sapato fechado que eu vou usar com meia, eu pego um número maior. Então, essa bota é número 38 e deu super certo, tá? Ela é super confortável e ela é quentinha. Eu não sei vocês, mas eu, aqui no tempo do frio, meu pé é um problema. Fica gelado o tempo todo e ela é super quentinha. Os sapatos de lá, eu já reparei que eles são bem quentinhos por dentro. Acho que porque lá faz muito frio. Então, eles capricham, sabe? É tudo bem acabadinho por dentro, sabe? Então, olha, é que não dá pra mostrar pra vocês, mas é como se fosse uma meia mesmo por dentro, tá vendo? Ó, ela é fofinha. É muito bom o acabamento deles e deixa o pé super quentinho. Eu adorei. E eu peguei, então, essa número 38, tá? Pra poder usar com meia e ficar confortável. Continuando aqui na parte de sapatos, eu peguei, então, mais um tênis branco, né? Olha que gracinha. Também número 38. Aí, ele tem aqui, é tipo uma etiquetinha, mas é de plástico, tá? Olha, todo bem acabadinho também. Ele é cano mais alto, todo branco. Aqui, ele também tem essa etiqueta. Gente, muito confortável esse tênis. E fica super bacana pra usar até com saia. Um dos looks que eu usei com ele, eu usei ele duas vezes já. Eu usei com saia. Eu ia até postar aqui pra vocês, mas acabou que, gente, se vocês verem a minha cara... Nossa, porque geralmente eu posto foto de look lá no Instagram, né? Mas, gente, a minha cara tava com uma cara de sono. Eu falei, não, ninguém merece. Elas não merecem ver minha cara. Então, eu acabei não postando. Mas, a próxima vez que eu usar ele, eu vou postar um look bem legal. E vou colocar... Porque eu sei que tem muita gente que fica assim, mas tênis... Gente, dá pra usar com saia, dá pra usar com tudo tênis. Tá nessa... Tá usando agora, né? Tênis, assim, com umas coisas mais social, assim. Então, fica bacana assim, tá? Então, esse foi um outro sapato que eu escolhi lá da loja Gamis. Próximo produto... Gente, no começo do vídeo, eu tava até falando e acabei parando de falar porque eu vi o preço da etiqueta. Olha o preço dessa calça. Eu não paguei isso, tá? Porque aqui tem 40 dólares em tudo. Eu não lembro o preço, mas com certeza não foi 80 euros que eu paguei nessa calça. Mas, realmente, meninas, não tem lycra, olha. Essa calça, tá vendo? Ela não tem lycra. Ela... Deixa eu tirar o zoom. Ela é mais abertinha aqui na parte de baixo, desfiada. Ela tem esses rasgadinhos aqui na parte das costas. Ela é toda... É um jeans tradicional. Eu adorei. E eu peguei o tamanho L, que é referente ao tamanho G. Meninas, olha a qualidade desse jeans. É? Não tem lycra, mas é um jeans grosso. Não mostra celulite, porque eu tenho um pequeno problema de mostrar... Se é aquele jeans muito fino... Esquece. Não tem como eu usar, porque vai marcar. E eu não uso. E não marca. É super grosso, tá? Peguei o tamanho L, que é referente ao G. E aqui no Brasil, eu tô usando agora o 42. Então, que eu dei uma engordadinha. Eu usava o 40, mas o G deu. E a bacana dessas lojas é que eles têm tamanho plus size. Então, mesmo que não dê aí pra você... Se você veste um tamanho maior... Não se preocupe. É só você entrar lá no site deles, porque eles trabalham com tamanho plus size. Então, dá pra todo mundo comprar, tá? Lá no site tem fotinho no corpo pra vocês verem como que fica. O próximo item é essa blusa de lã. É uma lã mais fininha, olha. Ela é mais aberta, a trama dela. Tá vendo? Paguei R$1,99. Deixa eu ver. Eu também escolhi o tamanho G. E era aquelas promoções de tempo, sabe? Então, olha. Ela é uma trama mais aberta. Tá vendo? Olha a manga dela. Então, essa daqui, realmente, no friozão aqui, a gente não dá pra usar só ela, não. Você tem que colocar uma por baixo. Mas é bacana, porque aqui, né, faz frio. Daqui a pouco tá calor. Então, você coloca uma blusa de manguinha mais fininha, assim, tipo uma segunda pele. Coloca ela tranquilo, tá? E, gente, R$1,99. Tinha várias cores. Me arrependi de não ter pegado uma de cada cor por R$1,99. E era aquelas promoções de tempo. Eu até entrei pra ver se ela tava em promoção ainda. Que eu já ia pegar mais, mas realmente não estava em promoção. Me arrependi, né? Já a segunda vez que eu pego coisas deles barato, não pego mais cores e me arrependo depois. Mas é bom pra aprender, né? Porque a gente agora já sabe que as coisas realmente são de qualidade. Porque no começo, quando eu comprava, eu não sabia se realmente, né, tipo, meu, muito barato. Se eu fico inconformada. Mesmo sendo essas promoções relâmpagos, que eles fazem mesmo pra chamar a gente, né? Mesmo sendo essas promoções relâmpagos, você fica meio assim. Mas, gente, pode comprar, tranquilo. Mesmo quando for promoção relâmpago, assim, pode comprar, porque realmente vale a pena, viu? O próximo item, não dá pra vocês verem todos os detalhes aqui, mas no corpo vocês conseguem ver bem. Lá na fotinha do blog. É uma jaqueta. É uma jaqueta jeans, tá vendo? Deixa eu ver o tamanho que eu peguei. Eu acho que eu peguei o tamanho... Peguei o tamanho M, tá? Tá aqui na parte da touca que vem, que eu tirei. Olha só, meninas, então. É uma jaqueta jeans. Tem várias... Ah, tá aqui, olha. M. Ela tem várias cores. Eu escolhi esse bege. E ela é muito bacana, essa jaqueta. Dá pra usar de diversos jeitos. Então, dá pra você usar a fechadinha, uma jaqueta jeans, né? Aí, ela tem aqui na parte da manga, como se fosse uma blusa de moletom saindo. E olha, é aqueles que vocês enfiam o dedo, sabe? Deixa eu enfiar aqui só pra vocês verem como que fica. Ó. Tá vendo que bacana? Então, é como se tivesse uma blusa de moletom por baixo. Tanto na manga, como aqui na barra. É como se você tivesse uma blusa de moletom. E aí, você tem, ó. Ela tem esses bolsos, tem zíper. Tem mais bolso aqui com zíper. E aí, você tem a opção de usar ela assim, né? Que já tá linda, maravilhosa. Ela tem um zíper que fecha aqui na frente. Ou você tem a opção de colocar o capuz. E olha, tá vendo que ela vem tudo cheia de zíper? Você só encaixa aqui. Aí, além dela ficar, ó. Ela vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela vai ficar também com essa parte de moletom aqui nas beiradinhas da frente. E com o capuz de moletom. Então, ó. Ela fica assim. Deixa eu mostrar aqui a toca. Olha. Então, realmente dá a impressão que você está com uma blusa de moletom por baixo. E jogou aí uma jaqueta jeans por cima. Mas aí, dá pra você usar desse jeito. Ou sem esta parte aqui, tá? Aí, fica a seu critério. Então, é só você passar o zíper aí. É aquele zíper destacável. Que daí dá pra você usar aí de vários jeitos essa jaqueta. Eu achei muito bacana. E eu sei que também ela foi barata, né? Eu não sei o preço como eu falei. Eu não lembro o preço de tudo. Mas eu lembro... Eu sei que tem 40 dólares. Então, é só a gente dividir por todas as peças aqui pra fazer uma média. Que vocês vão ver que realmente foi barata. E ela tem na cor jeans. E eu acho que ela tinha preta também. E eu adorei. E o tamanho M. Confesso que podia ter sido o tamanho P pra mim. Porque eu achei que ela ficou bem larga. Pode ver lá no blog. Tem fotinho. Vocês conseguem ver bem como que ela fica no corpo. Mas o tamanho P dava sossegado pra mim. A não ser que você queira usar aí com mais blusas por baixo. Aí, é melhor você pegar um tamanho maior mesmo, tá? Mas pra mim, que eu gosto de uma coisa... Coisas mais certinhas no corpo. Eu acho que o tamanho P teria ficado melhor. Mas eu adorei essa jaqueta. Pessoal, então tá aqui todos os produtos que eu recebi lá da loja GAMIS, tá? Todos os sapatos que chegam pra mim, chegam em caixa de sapato. Eu acabo tirando só pra mostrar aqui pra vocês. Mas todos os sapatos vêm em caixa. Algumas vêm mais amassadinha. Mas chega em caixa e dá pra você usar normal aí pra guardar eles. Além de caixa, eles vêm todos dentro daqueles saquinhos pra conservar. Então, vem super bem embaladinho as coisas pra não estragar. E chega super rápido. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja ou sobre os produtos, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado.